E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Esses aqui são os capacetes da Pils, os F21 É um capacete com duas viseiras Queixeira removível Esse aqui tem a viseira cristal por dentro e a fumê por fora Aqui ele está na versão sem queixeira Mas ele tem a queixeira também Eu vou mostrar algumas cores aqui Ele com a queixeira, ele está assim, fica assim O casco é ABS injetado As duas viseiras são de 2mm anti-risco A proteção na viseira tem a proteção UVA contra os raios ultravioleta Existem várias cores, eu vou deixar o link na descrição Para vocês dar uma olhada aí Toda a forração dele é removível O fecho é micrométrico Ele tem um local para você guardar ele na moto As motos aí, a maioria da Honda e Yamaha Tem esse local para você colocar o capacete Aqui ele está montado já com a queixeira Tem várias cores Tentei dar uma variada nas cores aqui para todo mundo ver Quem quiser vir ver ao vivo A gente está na Avenida Paulista 575, loja 213, no segundo andar Quem quiser comprar pelo site upmoto.com.br Ou pelo WhatsApp 011-99806-7042 Beleza? Galera, qualquer coisa que faltou no vídeo aí Se você quiser ver mais coisas, mais cores Só falar com a gente aí Pode chamar nas perguntas do YouTube Que a gente responde Segue a gente aí no YouTube Deixa um like no vídeo E valeu!